Está vendo essa prova com as respostas em branco? Então, são os gabaritos que garantiram a aprovação de um candidato no concurso de delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás, uma das carreiras públicas mais disputadas. A fraude era tão grosseira que o candidato que ficou em primeiro lugar simplesmente reproduziu as perguntas no cartão resposta. É inaceitável ou incompreensível, eu diria, que um candidato aprovado entre as dez primeiras colocações de um concurso, na segunda fase ele não consiga responder nenhuma das questões apresentadas. Essa foi a terceira fase da operação que investiga fraudes em concursos públicos e vestibulares de todo o país. Dessa vez, foram cumpridos sete mandados de prisão, onze conduções coercitivas e dezenove busca e apreensões em Goiânia, interior do Estado e Distrito Federal. Todos foram trazidos para a DERCAP, a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Patrimônio Público. Um dos membros da organização criminosa, José Rosa Júnior, não foi localizado e está foragido. Entre os presos está Ricardo Silva do Nascimento, funcionário do SEBRASP, o Centro de Seleção da Universidade de Brasília, responsável pelo último concurso para delegado da Polícia Civil. As imagens do Circuito de Segurança da instituição mostram Ricardo na sala, onde as provas eram guardadas. Subtraiu os cartões-respostas da primeira fase do concurso, levou até sua residência, preencheu e devolveu no dia seguinte para a correção. Na casa de Ricardo, em Brasília, a polícia encontrou uma coleção de relógios de luxo e dinheiro. O imóvel também foi alugado à vista, com um ano de adiantamento. A polícia já descobriu que a quadrilha fraudou pelo menos 30 processos seletivos em todo o país e movimentou 100 milhões de reais. O dinheiro foi enviado para contas na Europa. O valor da negociação geralmente era 20 vezes o salário do cargo em disputa. No caso de delegado, uma vaga poderia custar 350 mil reais. A polícia descobriu ainda que a quadrilha fraudou a prova do Enem do ano passado. Alguns estudantes que pagaram pela aprovação já estariam, inclusive, cursando medicina na Universidade Federal de Goiás. A gente, concluindo os autos do inquérito policial, iremos encaminhar cópia à Polícia Federal.